O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é 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 o Rei glorioso.